Ô Júlio, essa é uma pergunta quente, né rapaz? Essa é uma pergunta quente. Você já começou... Eu costumo brincar e dizer o seguinte, você já começou finalizando aos 30 do primeiro round, né? É... É o mais tais, tem que ser no começo da luta. É, rapaz. Já chegou finalizando. Mas é uma boa pergunta. Inclusive, dia desses, alguém me perguntou, falou, Rony, quem você, assim, para para ouvir na internet, em termos de... Que seja teólogo, ensinador... Ô Júlio, eu responderia a sua pergunta, eu, quando mais jovem, né? Quando comecei a ler teologia, eu não poderia... Eu não posso deixar de citar e com muita satisfação, eu fui muito influenciado inicialmente por alguns teólogos pentecostais, né? Lendo teólogos pentecostais, como Stanley Horton, ou Horton, né? Me corrija aí na pronúncia. Stanley foi um importante teólogo pentecostal, norte-americano. Ele, inclusive, é uma teologia sistemática dele traduzida no Brasil. Na verdade, ele foi o editor, né? É autor de alguns capítulos, mas também é editor da obra. E li muito o pastor Antônio Gilberto, que é um teólogo pentecostal brasileiro. Que é natural... Faleceu recentemente, exato. E é claro, Júlio, que é natural que, com o passar do tempo, você vá mudando as suas leituras, né? Mas eu diria que, na base da minha formação, estão esses teólogos, esses pensadores. Mir Pirmam, eu acho que todo pentecostal, em algum momento da sua vida, ele passa pelo Mir Pirmam, né? Pirmam foi outro também importante. Isso, porque é um comentário resumido de toda a Bíblia, né? Passando livro por livro. Exato. Através da Bíblia, livro por livro, né? Tem o... Conhecendo as doutrinas da Bíblia também, se eu não estou enganado. Ele é um autor, assim, que, de certo modo, também eu li. Na filosofia, Júlio, eu citaria, talvez, aí, um autor que eu não tive, assim, a possibilidade de me aprofundar, mas pude dialogar um pouco com o pensamento dele, na pesquisa de mestrado, que foi o Paul Ricoeur. Então, é um, sim, é um pensador, assim, que a ideia dele, né, de interpretação, aquele conceito, né, de que a história precede a palavra, então... Mas isso, talvez, assim, mais num aspecto teórico, né? Se eu disser pra você, na questão da vida, isso na filosofia, né? Se eu disser na questão de vida cristã, de formação cristã, eu colocaria aí esses teólogos pentecostais. Inicialmente, né? Tá. E, depois disso, né, você escreveu sete livros, você teve contato com muitos autores, fez um mestrado, e, além disso, você tem, né, mais tarde a gente vai falar disso, uma enciclopédia, que vai ser publicada, então, pra se escrever obras como essa, especialmente a enciclopédia, é necessária uma bibliografia grande. E eu acredito que haja, né, além dessa base de autores que te influenciaram, mais outros com quem você teve contato, e, de alguma forma, também moldaram as tuas ideias, teu pensamento. Sim, sem dúvida. Um outro autor que eu citaria também, ô, Júlio, que eu li bastante, bem dentro ali da ortodoxia teológica também, que foi o Norman Geisler, ele foi um autor que... Ele também faleceu recentemente, né? Faleceu recentemente. Foi até curioso, porque eu postei um breve texto comentando, foi publicado aqui pela revista Comunhão, pelo portal, na verdade, da revista Comunhão, né, não na revista impressa, no portal deles, e aquela revista norte-americana, Christianity Today, acho que a pronúncia é assim, né? Me ajuda que você já viu que o inglês é um fiato, né? É, o que é cristianismo hoje. Isso. A Christianity, inclusive, ela pegou até uma fala minha comentando sobre o Geisler, e que também era filósofo, né, Júlio? Então, foi um pensador também que me marcou muito. Me lembro, quando comecei a ler o Geisler, foi através daquele livro dele que ele publicou, junto com o Thomas Rove, manual popular de dúvidas, enigmas e... Dúvidas e contradissões da Bíblia. Contradissões da Bíblia, exato. Dúvidas de propósito ético, né, defendendo a Bíblia contra as críticas. Exato. É claro que, eu até vi aquele vídeo seu, achei muito interessante, em alguns momentos parece que ele esforça um pouco a barra, né, pra tentar harmonizar determinadas passagens, né? Mas aquela introdução dele, por exemplo, falando ali sobre os erros que os críticos cometem em relação à Bíblia, pra mim, acho que são 17 ou 18 artigos, algo assim que ele coloca, ou 18 pontos, né? Eu acho, assim, fantástico na introdução da obra, né? Quando ele vai falando, foi um autor também do qual eu bebi bastante. Você citou a enciclopédia, ou... Júlio, foram autores de mais de 500 referências. Um diálogo, assim, nós estamos falando aí, claro, né? Exato. É claro, nós estamos falando de um tempo aí de mais de 10 anos, né, Júlio? Escrevendo. Foram diversos trabalhos que eu juntei pra formar a enciclopédia. Então, é claro que eu comecei lendo bem dentro, né, dessa matriz bem ortodoxa, bem conservadora, mas naturalmente você expande o seu raio de leitura, de diálogo com outros autores, né? Isso é inevitável. Sim. A cada um que tá aí acompanhando a nossa conversa, fique à vontade aí pra fazer algum comentário, alguma questão, tá aí, nós vamos desenvolvendo aqui a conversa. Rony, seguindo essa sequência, normalmente quando nós vamos pra área acadêmica, estudar, né, nós saímos um pouco daquela zona de senso comum, não importa qual, nós vamos tendo contato com muitos autores, né? O Iris, que daí tá mandando uma mensagem, falando que o Rony Coser é mestre em teologia, meu amigo. Ah, sim, pastora Iris, grande amiga. Nós buscamos muitos autores com variadas ideias, né, e autores de diferentes áreas de conhecimento. isso, no teu caso, ou você vê em outros casos de pessoas que você conhece, primeira pergunta, é fruto de uma inquietação intelectual? E dois, você acredita que a teologia, ela precisa ter humildade e reconhecer os seus limites, ou ela deve encarar as outras ciências apenas como acessórios dela? O que você pensa dessa questão? Ô, Júlio, você tá inspirado hoje, hein, Júlio? E não foi pra ser assim... Ô, Júlio, perdão, você só reformula o ponto 1, por gentileza? Por favor. Quando se busca muitos autores de diferentes áreas de conhecimento e de diferentes pontos de vista, no teu caso, ou você vê isso em outros casos, é fruto de alguma inquietação intelectual, de busca por uma resposta, você tá buscando aquilo e, de repente, o que você estudou até então não foi suficiente, você vai expandindo essa busca, ou não necessariamente? E aí, a segunda pergunta é uma extensão dessa, né? A teologia precisa reconhecer seus limites, ou não? Ela dá conta de tudo e as outras ciências são apenas acessórios pra ela. Então, aí, ô, Júlio, eu vou citar um outro autor que eu li também, que foi muito importante pra minha formação cristã, que é o Francis Schaeffer, né, que você deve conhecer muito bem. O Schaeffer, sem dúvida, ele foi um... Pois é, o Francis Schaeffer, ele escreveu uma trilogia que ficou muito famosa, é um autor reformado, já digo aí aos nossos amigos que estão nos acompanhando, que eu não sou pentecostal reformado, ok? Isso pra mim não combina, mas eu leio autores reformados, né? E o Schaeffer, ele diz uma coisa muito interessante, Júlio, ele vai falar o seguinte, a Bíblia, ela não é um livro, eu acho isso um insight fantástico no pensamento de Schaeffer, ele diz assim, a Bíblia não é um livro exaustivo, mas a Bíblia é um livro suficiente. Então eu acho que isso diz muita coisa, Júlio, a gente fica às vezes tentando encontrar na Bíblia e na teologia, resposta pra tudo. Como eu disse aqui no início do vídeo, eu venho de uma matriz muito conservadora, muito ortodoxa, a ideia, o conceito de uma verdade absoluta é muito caro pra nós, né, e eu não me demovir, Júlio, mesmo depois de tendo dialogado com muitos autores, lido muitas obras, eu não me demovir dessa convicção, mas eu reformulei um ponto muito importante, eu cheguei à conclusão de que, enquanto eu creio numa verdade absoluta, o nosso conhecimento será sempre limitado pra tatear o todo dessa verdade. Então eu valorizo muito o diálogo. Então eu acho que a segunda colocação que você faz, ou, Júlio, ou, perdão, a segunda pergunta, quando você diz assim, olha, a teologia precisa dialogar com outras, bom, eu tô publicando uma enciclopédia cujo título é, numa perspectiva transdisciplinar, né, Júlio, eu acho que isso por si só já pressupõe um diálogo com outras obras, acho isso fundamental. E com relação ao primeiro ponto, eu responderia de modo bem objetivo com sim, ô Júlio, eu acho que sim. Você começa a ler dentro de um arcabouço teológico, que é importante, que é fundamental pra sua formação, mas chega um momento que você percebe que já não é suficiente, você precisa transpor, você precisa transcender. Então não necessariamente isso vai, eu hoje, Júlio, eu continuo vinculado a uma igreja, continuo servindo a uma igreja, mantenho a minha pertença, mas naturalmente eu precisei transcender esses limites da teologia pentecostal pra dialogar com outros autores, isso eu acho que é muito importante no processo de amadurecimento intelectual e não só intelectual, mas amadurecimento da própria fé, eu diria, né. Acho que sim, acho que isso é importante. Então, por exemplo, a tua formação, você tem formação aqui em psicanálise, né, mas a tua formação mais pesada com a pesquisa é na área da Bíblia e da teologia, né. Teologia, exato. Então você é um leitor da Bíblia, estudioso da Bíblia, mas você teve contato com os pensadores fora da Bíblia e não cristãos, né, por exemplo, você tem formação em psicanálise, então você lê o Freud, esses camaradas, um Freud, um Nietzsche, enfim, que não foram cristãos, que podem ter sido crentes ou no caso deles nem foram crentes, eles podem trazer um conhecimento relevante e significativo pra humanidade que ultrapassa a teologia? Esses dois são só exemplos, poderiam ter vários outros também na história aí do pensamento. Eu penso, ô Júlio, que mesmo que operando com categorias diferentes, essas contribuições elas são complementares. Eu tenho aprendido a encarar o conhecimento dessa forma. Então, eu vejo, por exemplo, o pensamento freudiano. Acho que Freud, ele traz contribuições que até hoje, né, a própria psicologia, a própria psicanálise, tem Freud como uma referência, um ponto de parada obrigatório, né, então você tem que passar por Freud, né, tem colegas aí que fizeram psicologia um semestre, dois semestres inteiros voltados a estudar psicanálise. Então, são contribuições que a gente não pode simplesmente ignorar, ô Júlio. Eu vou voltar novamente, os grandes filósofos, os grandes pensadores, sociólogos, né, vou abrir algo aqui de modo bem franco, ô Júlio. Na minha opinião, a melhor leitura do nosso tempo hoje, desse momento histórico que nós estamos vivendo, ela não está na teologia, ela está na sociologia, num sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Eu li bastante Bauman. Exato, exato. Eu sei que alguns sociólogos de plantão poderão discordar, né, mas, assim, pra mim uma das leituras mais fantásticas, né, do nosso tempo é a de Bauman, e ele não é um teólogo, né, ele não foi um falecido também recentemente, né, e... Não, o pessoal está falando de gente que faleceu recentemente, hein, melhor você não ler o artigo, né, eu fiz. Isso é preocupante, hein, isso é preocupante. Ai, ai. Mas, compreende, Júlio, então eu acho que você tem contribuições notáveis na própria filosofia, que é a sua área de formação maior, então, eu acho que você vai, poderá concordar comigo, a gente tem leituras, assim, fantásticas, importantíssimas, e não dá pra você simplesmente ignorar isso, e que em muitos momentos, ô, Júlio, sejamos honestos, elas convergem com a teologia, né, ainda que a filosofia, a sociologia, antropologia, a ciência política, etc., cada uma se articulando ao seu modo, mas existe em algum momento algumas convergências, né. O doutor Russell Norman Champlin, ele costumava dizer que todo conhecimento vem de Deus, ele até, ele até costumava dizer, usando uma situação como exemplo, ele dizia assim, uma escola de engenharia é uma escola de teologia, querendo exemplificar que o conhecimento da engenharia vem de Deus, o conhecimento da mente vem de Deus, você segue um pouco essa linha também de que os outros conhecimentos, além do que nós temos como revelação direta, ou como inspiração, esses conhecimentos que Freud trouxe, com os erros e acertos, com Jung ou outros pensadores relevantes, esses conhecimentos também podem vir de Deus, ainda que a pessoa que seja portadora dele não saiba, não tenha conhecimento, consciência disso? Eu vou citar dois autores, né, o Geisler, ele escreveu o seguinte, uma verdade será sempre verdade mesmo que na boca de um mentiroso. Então, isso é, ala Geisler, né, ala Geisler, Geisler tinha essas, essas frases curtas, né, mas muito significativas. E um outro autor que eu vou citar, ô Júlio, não sei se você conhece, que é o Edson Lopes, ele é um autor também reformado, professor da Mackenzie, se eu não estou enganado. O Edson Lopes, eu cito uma fala dele. Isso, eu acho que sim. Eu cito um, eu cito um trecho de uma fala dele, no meu livro de educação cristã, inclusive. Eu faço uma citação do Edson Lopes que ele diz o seguinte, todo conhecimento ele tem a sua, a sua, a sua causa última em Deus, ou a sua origem, né, em Deus, de certo modo. É claro que a gente não vai defender isso, ô Júlio, de modo irrestrito, né, porque há instâncias do conhecimento que negam verdades fundamentais da fé cristã. Mas, de um modo geral, sim, eu diria que sim, o conhecimento, todo conhecimento verdadeiro, ele tem aí a sua origem em Deus. Tá. Bom, Rony, seguindo aqui dentro da tua formação, você tem a formação também em psicanálise clínica, né? Eu não conheço estatística, mas eu percebo, com base em convívio com pessoas e lendo também, que o Gilvão escreveu aí, Júlio, bebendo vinho naquela caneca. Já viram, mas é só água aqui, ó. Não dá pra ver, né? Bonita essa caneca aqui, ó. Mundo 2012. Você tem formação em psicanálise clínica. Sim. E eu percebo que nós temos, nós estamos vivendo tempos difíceis no que se refere saúde mental, aumento de depressão, suicídio, a UNIT já é confirmada, transtornos de ansiedade diversos, né? O que você pensa sobre isso com base na tua formação, nas tuas pesquisas? Por que que nós estamos vivendo tempos tão difíceis em termos de saúde mental? Por que sempre aconteceu e apenas hoje se divulga mais? O que que você pensa sobre isso? Eu acho, Júlio, a minha percepção é que sim, existe sim uma divulgação mais ampla. Eu acho que a gente não, até porque a comunicação ela se dinamizou, né? Então eu acredito que existe sim uma, uma, a gente tem mais acesso à informação e acaba, né? Isso acaba sendo mais explorado também. Mas eu acredito também, Júlio, que a gente vive uma conjuntura que favorece, também uma conjuntura social que favorece em grande medida esse adoecimento. E isso nas diversas instâncias da sociedade, inclusive a igreja, né? Há muitos anos atrás eu ouvi em vídeo o pastor Ricardo Gondim, né? Até o pastor Ricardo, ele ficou muito conhecido no Brasil. Eu naturalmente não concordo com tudo que ele fala, mas acho ele brilhante em muitas de suas argumentações. E num vídeo eu ouvi ele falar o seguinte, o Júlio disse bem assim, as igrejas evangélicas deixaram de ser comunidades terapêuticas e tornaram-se comunidades adoecedoras das pessoas. Então eu na época não entendi, achei que aquilo era um ataque irrestrito à igreja. Passados muitos anos, né? E tendo eu também vivido muitas experiências dolorosas no contexto do eclesial, hoje eu entendo o que ele queria dizer, né? O social que favorece muito esse adoecimento, sabe Júlio? A gente tem uma sobrecarga de trabalho, a gente tem o empobrecimento das relações humanas, que pra mim é um fator preponderante pra esse adoecimento emocional, já que você tem inclusive, a gente pode até inclusive citar o fato aqui de que vários especialistas da área de psicologia, de psicanálise, eles vão justamente realçar o papel das relações na saúde emocional. E hoje a gente convive com o empobrecimento das relações muito grande. Curiosamente, nós temos mais facilidade pra nos comunicar, mas curiosamente esses meios de comunicação parece que de algum modo nos afastam mais. Opa, voltou, voltou, voltou. Ah, tá. Isso. Vamos lá então. Você tava falando da questão da igreja como comunidade adoecedora, né? O que que... Quais são os aspectos? O que que ela faz que adoece? Ou na sociedade em geral, o que que tem acontecido? Exato, exato. Se você me permite, Júlio, tomar aqui como um ambiente eclesial como um recorte disso, né? Até por ser um ambiente no qual eu mesmo convivo e interajo há muitos anos, né? A vida inteira, na verdade, né? Tô na igreja. Eu posso citar alguns fatores. Por exemplo, eu falava desse empobrecimento das relações, né? A gente percebe no ambiente eclesial é muito comum que exista um policiamento moral excessivo que se confunde com preocupação com santidade. Então as pessoas muitas vezes se sentem vigiadas o tempo todo, controladas o tempo todo. Existe uma... muitas vezes um tratamento muito utilitário, né? Ou seja, enquanto você está na comunidade, você é útil de alguma forma, você é frequente em todos os cultos, você é um dizimista, um colaborador financeiro, você é tratado de uma forma a partir do momento em que isso não acontece por alguma razão, o tratamento muda, o tratamento é diferenciado. Um outro fator que a gente percebe com muita frequência no ambiente eclesial, Júlio, é o tratamento diferenciado entre as pessoas, né? Justamente aquela crítica que o apóstolo Tiago faz, né? Entra alguém bem vestido, entra alguém com vestes suntuosas, essa pessoa recebe um tratamento. Entra alguém simples, recebe outro tratamento, né? Então, fatores como esses, ô Júlio, que se tornaram sistemáticos na realidade da igreja evangélica brasileira e que, penso eu, contribuem para esse adoecimento moral, perdão, para esse adoecimento psicológico das pessoas, né? Há pessoas, por exemplo, que às vezes, Júlio, contribuíram durante anos na igreja, têm uma conduta ilibada, mas por algum deslize pontual, por algum deslize, a igreja simplesmente descarta essas pessoas, né? Isso é muito comum. E é um paradoxo, porque na mesma medida que nós pregamos um evangelho da graça, de perdão, de resgate, de salvação, na mesma medida nós excluímos, nós temos satisfação em apontar erros, em apontar falhas, em descaracterizar o trabalho das pessoas. Então, esse tipo de recorrências, né? Que a gente percebe que precisa ser, isso precisa ser repensado entre nós, né? Sim. A Emilene aqui está concordando com a tua fala. Um abraço, Emilene. Um abraço. Ô, Rony, mas assim, além desse, digamos, desse microcosmo, vamos dizer, igreja evangélica, né? Mas você vê algum fenômeno social mais amplo que tem cooperado para que as pessoas adoeçam mais, estando ou não dentro da igreja, esse aumento de depressão, suicídio, cada vez mais pessoas afastadas do trabalho por depressão. Você vê algum fato social mais amplo, a nível nacional, a nível mundial, que explique isso, pelo menos em parte? Sim. Existem alguns fatores, ô Júlio, que nós podemos destacar e eu estou lembrando de Bauman aqui, inclusive, né? Bauman, ele aponta alguns fatores como o consumismo exagerado e esse consumismo na pós-modernidade, Júlio, ele não pode ser encarado apenas, ele não pode mais ser encarado apenas como consumismo de bens e serviços, né? Ele transpôs os limites da economia e entrou nas relações humanas. Então, o ser humano foi coisificado, né? O ser humano está sendo coisificado e isso, penso eu, contribui. Bauman, naquele livro 44 cartas, né? Ele começa o livro falando uma coisa interessantíssima, ele conta o caso lá de uma de uma garota que ficou online mandando mensagens e aí ele fala o tempo que ela passou ali, foi um tempo muito grande, a quantidade, milhares e milhares de mensagens que ela passou e aí ele fala uma coisa interessantíssima, né? Ele diz o seguinte, é, essa, veja que aqui, ô Júlio, agora eu estou citando um segundo fator, né? Que é justamente essa, esse isolamento, né? Esse empobrecimento das relações que eu mencionei atrás. E aí ele vai, ele conta o caso dessa garota e ele vai dizer o seguinte, curiosamente, ô Júlio, nós não sabemos mais, essa percepção de Bauman pra mim é fantástica. Ele diz assim que nós já não sabemos mais ficar a sós consigo mesmo, né? Ou seja, você o tempo todo tem que estar conectado, o tempo todo você tem que estar olhando mensagens. E é interessante, né Júlio, você, da área da filosofia, a gente volta lá atrás e você vai ver os grandes intelectuais, os grandes estudiosos, eles passavam muito tempo nesse processo de reflexão, de avaliação, consigo mesmo, lendo, pesquisando, e hoje as pessoas parecem se tornarem incapazes de fazer isso. Então você tem também em curso um empobrecimento da subjetividade humana, eu diria, né? A subjetividade humana, ela empobreceu muito, né? Então a capacidade de produção das pessoas, de reflexão, e eu acho que a forma como nós lidamos com os meios de comunicação contribui pra isso, né? E naturalmente isso vai refletir também aspectos psicológicos, na saúde emocional, né? Etc. Então nesse nosso estilo de vida, além do que você falou do consumismo excessivo, de um hipercapitalismo, da coisificação, né? Que você usou esse termo, das relações das pessoas, a forma como nós nos comunicamos hoje, a nossa grande dependência de rede social, talvez o tempo que nós gastamos, isso gera uma inquietação dentro de nós, a gente não consegue, nós não conseguimos ficar sozinhos conosco mesmo, e isso tem atrapalhado a nossa saúde mental, essa é a ideia que você... Sim, de certo modo eu acho que é um fator que contribui, Júlio. Levando isso pra vida de devoção, eu percebo na minha geração, vou falar agora como pentecostal, né, Júlio? Mais uma vez aqui, né, vou tomar a minha tradição aqui como o meu etos, né? O meu etos denominacional. Mas colegas aí que são de outras matrizes denominacionais, com certeza vão concordar também. Eu lembro que nós tínhamos, ô Júlio, as nossas vigílias, as nossas vigílias de oração, né? E eu lembro, rapaz, que a gente ia pra essas vigílias e era uma maravilha, porque a gente ia com aquele... com aquela perspectiva, assim, de realmente estar a sols com Deus em oração ali, naquele momento. Ainda que coletivamente, mas cada pessoa se ajoelhava, né, tinha o seu particular de oração e ali nós ficávamos. Hoje em dia, curiosamente, as vigílias de oração não são mais de oração. As pessoas têm uma dificuldade enorme pra conseguir parar tudo, pra poder ter um momento de oração, de... porque a oração, de certo modo, é isso, né, ô Júlio? Ela exige isso, né? Essa capacidade de estar a sós, de falar com Deus ali. E isso você percebe que houve uma... parece que houve uma diminuição. As pessoas hoje têm uma dificuldade enorme de estar em oração, de estar justamente nesse processo de estar com Deus e, de certo modo, a sós consigo mesmo, né? Porque a oração também é isso, né? Não deixa de ser. Sim, é. A Emiliano tá escrevendo aí que os melhores insights vêm do silêncio e que hoje nos falta autoconhecimento e amor próprio. Verdade. Exato, exato. O Gilvão escreveu aí que vai fazer uma pergunta, Gilvão, pode fazer aí que a gente... não sei se é pergunta séria ou se ele vai dizer que eu tô bebendo vinho aqui de novo. Rony, você também tem formação em pedagogia, né? Você tem uma preocupação com educação, você trabalha na área. No Brasil, nós temos tido problema sério de educação, crescimento do analfabetismo funcional, embora o número de pessoas com número superior seja cada vez mais crescente, né? Nós temos tirado notas ruins nos testes internacionais, enfim. O que você poderia dizer sobre isso, sobre a nossa educação brasileira? Quais seriam os principais problemas e o que a gente pode dizer aí sobre isso? Acontece, ô Júlio, eu na faculdade onde trabalho, eu inclusive atuo também com coordenação pedagógica no curso de pedagogia, né? Trabalho com a coordenação acadêmica do curso de pedagogia. E a gente, assim, eu, por exemplo, com os alunos, eu sempre procuro trabalhar a ideia, ô Júlio, de buscar muito mais do que uma formação, mas, é claro, a formação é importante, é fundamental, mas o conhecimento, adquirir o conhecimento que será que poderá ser utilizado na vida profissional. E, claro, a educação, ela não deve ser pensada apenas em termos tecnicistas, né? Ela deve ser pensada também em termos relacionados à cidadania, à eticidade, levar o conhecimento para a vida para contribuir com a sociedade, né? E eu acho que uma das grandes tragédias da educação hoje, ô Júlio, é justamente o fato de que as pessoas estão indo para cursos superiores. Isso na teologia, então, se a gente for trazer isso para o campo da teologia, é mais devastador ainda, né? As pessoas, elas estão indo, assim, para cursos superiores buscando muito o diploma. Elas querem ter o diploma, mas nem tanto o conhecimento realmente, adquirir o conhecimento que advém de se fazer um curso superior. Então, a gente percebe, assim, é muito comum, às vezes, em alunos, a indisposição para a leitura, a indisposição para a pesquisa, a indisposição para conhecer os autores, os principais teóricos da área, inclusive, que ela está estudando, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a pedagogia, você tem teóricos muito importantes que a gente sempre via de regra, tem que passar por eles, Paulo Freire, Vigodski, Jean Piaget e por aí vai, né? São teóricos importantes da Libânio na área da didática e por aí vai. Então, você percebe, muitas vezes, uma resistência enorme dos alunos no sentido de ler, de produzir, de consultar artigos, de ler a bibliografia, de produzir trabalhos. Quando você pede trabalhos, Júlio, que requerem escrita, né? Produção textual, você nota que a dificuldade é muito grande, a resistência é muito grande, né? Sim. Porque eu acho que, em grande parte, é reflexo disso. As pessoas querem ter o título, mas elas não se preocupam tanto em adquirir o conhecimento, em ler e entender realmente o que estão lendo, o que está sendo colocado. E não por acaso, Júlio, a gente vai ter também profissionais aí de má qualidade lá na frente. Hoje, por exemplo, você falou isso, Júlio, foi quase profético isso aí, viu? Porque eu estava hoje conversando com um amigo meu, eu estou fazendo letras agora, né? Estou estudando letras. Ah, é? E aí eu conversava, sim, eu estava conversando isso com um amigo meu hoje, aí ele virou para mim e falou bem assim, ah, Rony, você quer saber uma coisa, cara? Eu vou ser honesto com você. Eu estou preocupado mesmo é pegar o diploma lá na frente e terminar o curso. Sim. Eu abri um parêntese aqui só para... Sim. Pois não, pois não. Eu tive um professor de economia que dizia assim, o aluno é o único consumidor que compra o produto, mas ele não quer levar o produto, ele quer levar só a nota fiscal. Fantástico, fantástico. Exato, exato. Boa, boa. As pessoas não entendem isso, né, Júlio, que o produto é o conhecimento que você vai adquirir, né? Exato. Exato. Aí ele falava para mim e falava assim, ah, Rony, o que eu quero mesmo é pegar o certificado e tal. E olha que ele está fazendo uma licenciatura, Júlio, olha só, hein? Um cara que vai ser professor lá na frente, né? Sim. E aí eu falei para ele, falei, olha, amigo, eu penso diferente, eu estou buscando entender, área de letras é uma área nova para mim, é um campo novo que se abre para mim, então assim, eu estou procurando aproveitar o máximo, porque eu sei que isso vai refletir lá na frente quando eu estiver em sala de aula. Quando você pega aquele montão de conteúdo para levar para os alunos, se você não tem um conhecimento realmente, mesmo que seja fundamental, né, ô Júlio, mas isso vai refletir muito negativamente no seu trabalho. Então, isso é. Na teologia, então, né, Júlio, é mais desesperador ainda. As pessoas estão indo para cursos de teologia, seja no âmbito de cursos superiores, seja no âmbito de cursos livres, né, eu trabalhei, trabalho, né, com cursos livres há muitos anos também, e a gente vê muito isso. O pessoal, ah, vou fazer um curso, mas assim, ele não lê a bibliografia indicada, ele não procura entender, ele não procura dialogar com os autores, ele simplesmente quer o certificado. E aí, no caso da teologia, isso é muito ruim, por quê? Porque vai gerar roubreiros despreparados, pessoas que muitas vezes vão no meio pentecostal, isso é muito forte, Júlio. Você vê pessoas que ocupam o púlpito pentecostal e dizem assim, ah, eu sou bacharel em teologia. Mas aí ele começa a falar e você percebe que o conteúdo teórico dele não corresponde à formação que ele alega ter. E isso, na minha opinião, Júlio, é depreciativo para a teologia, porque às vezes quem está ali ouvindo aquilo e fala, poxa, mas é isso que é ser um teólogo? É isso que é ser um bacharel em teologia? Então, a teologia se reduz a isso e a gente sabe que não, mas acho que cria uma impressão muito negativa, justamente por isso. Então, sobretudo, eu penso que o que nós precisamos buscar realmente é o conhecimento, entender, para que isso possa refletir de modo positivo na nossa atuação lá na frente. Certo. Seguindo aqui, Rony, você tem bastante livros referentes na Bíblia, diversos livros, enfim, e uma preocupação em contextualizar o conhecimento bíblico. Um dos teus livros é intitulado Ética Cristã, a Bíblia e as questões morais do nosso tempo. Nós sabemos que, vamos dizer assim, grosso modo, a moral de Jesus é muito elevada, se nós formos ver ali, o que está no futebol do monte, é um padrão muito elevado. Tem um livro sobre a vida de Mahatma Gandhi, de um autor chamado Louis Fischer, ele conta uma história, ele conta histórias dizendo que muitos missionários cristãos chegavam lá na Índia para tentar converter Gandhi ao cristianismo, mas eles não sabiam que Gandhi já tomava Jesus como um exemplo de vida, mesmo não sendo formalmente um cristão. E o Fischer diz que Gandhi era mais cristão do que os missionários cristãos, ele era mais parecido com Jesus do que os missionários cristãos, né? O cristão, digamos, a moral de Jesus, o que ele propõe nos evangelhos, no sermão do monte, nós estamos em condições, nós cristãos, em ensinar a moral de Jesus? Dura coisa, me pediste, Júlio, se me vires quando eu for tomado de ti. Ô Júlio, olha só, essa pergunta também é quente, né Júlio? Olha, eu não sei se você já passa na sua cabeça um segundo momento comigo aqui, Júlio, mas eu vou pensar bastante antes de acertar o seu convite, viu? Se acontecer de mim. É só assim, só a noite. Só não, é brincadeira, brincadeira, Júlio, é um prazer estar aqui com você. Júlio é um grande amigo, né? Olha só, Júlio, eu responderia essa pergunta dizendo o seguinte, eu tenho dito que o movimento evangélico, ele confunde preocupação com santidade com discurso moralista. Eu acho que existe um discurso moralista que é colocado e que se confunde com santificação. Com vida santificada. Por quê? Júlio, a mesma Bíblia que nos ensina a andar com Deus, né? Vou falar assim numa linguagem bem bíblica, né? A mesma Bíblia que nos ensina a viver, Pedro, né? A ser santos, como é santo aquele que vos chamou, é também a mesma Bíblia que lida com a possibilidade do fracasso humano. Você vai ter o apóstolo João escrevendo e dizendo, olha, meus filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. Então existe, na minha compreensão, Júlio, uma diferença muito grande entre você viver intencionalmente no erro, naquilo que é contrário ao princípio bíblico, e você eventualmente pecar, eventualmente tropeçar moralmente, cometer um deslize. Mesmo que seja um deslize mais grave, né? A gente percebe que tem pessoas que tem realmente uma índole deturpada na vida, mas tem aquela pessoa que não, e ela teve o seu caráter transformado, teve o encontro com Cristo, mas nós continuamos sendo pecadores, né, Júlio? O movimento evangélico, eu acho que ele agrava a sua situação justamente para falar dessa ética para o mundo, porque ele confunde isso, né? Então às vezes você ouve discursos de santidade que são exigentes demais, que são insensíveis, e agora eu vou falar aqui de uma frase que é muito cara na filosofia, condição humana, né? Então você ouve pregações que são muito insensíveis à condição humana, que estão apregoando utopias éticas, eu chamaria aqui de utopias éticas, né? Eu vou dar um exemplo. Eu, Júlio, particularmente não participo mais de palestras para casais e igrejas aqui, não participo, porque aquilo para mim é uma utopia, né? Aquilo é uma utopia. Você ouve, e assim, a ideia de um casamento que... Não, eu tenho um casamento muito saudável, Júlio, convivo com a minha esposa há 16 anos, mas nós temos problemas, a gente lida com isso, e com certa naturalidade, inclusive. Temos diferenças, existem lacunas no meu casamento não preenchidas, e talvez eu acho que nunca serão, né? Tanto para mim, como para ela. Mas a gente convive com isso. Então eu acho que o movimento evangélico, ele não sabe fazer essa diferença, ele apregoa uma vida ética que na prática ninguém vive. Todos nós temos problemas, a gente muitas vezes tenta ocultar esses problemas, a gente não fala disso abertamente, né? Vou dar um exemplo, o jovem, esses dias eu falei lá na igreja, tem muita gente querendo se matar na igreja porque se masturbou, né? Então a questão da masturbação que é inerente à sexualidade humana, isso é tratado na igreja de modo utópico, né? Não que você não pode, e você pega os mais conhecidos palestrantes, eles tratam isso, Júlio, assim, de modo muito utópico, muito surreal, né? É quando na verdade as pessoas estão lidando com dilemas éticos, estão convivendo com dilemas éticos, e eu acho que é justamente isso que nos incapacita de falar de uma vida cristã saudável para o mundo. Porque a gente coloca uma cobrança que nós mesmos não cumprimos. Quando na verdade, Júlio, só para resumir a minha fala, né, para fechar o meu raciocínio, a vida cristã, a vida com Deus, ela não é uma vida de super-heroísmo, pelo contrário. Não é uma vida entregue aos desejos pecaminosos, mas também não é uma vida de super-heroísmo. Eu não sei, talvez para você pode parecer estranho o que eu estou colocando, mas eu venho de uma tradição que é muito conservadora, que valoriza muito isso. Só que na prática, quando você convive, inclusive com grandes líderes, né, que a gente olha e fala, uau, são homens de Deus, né? E quando você convive mais de perto com eles, você fala, não, isso é gente como a gente. Tem tantos problemas quanto eu. Eu acho que eu sou até mais crente que ele, então... Entende, Júlio? Sim. Talvez essa tua fala puxe um pouco o que o Jovã escreveu aí. Não sei se o texto também aparece para você. Ah, eu não vi, vou olhar aqui. Mas ele fala que... Será que uma percepção evangélica do mundo, evangélica à moda brasileira, não é? Desculpa, será que uma percepção evangélica do mundo não é por diversos motivos, sobretudo no mundo pós-moderno, reducionista? Eu não sei se isso poderia ter alguma relação com o que você está falando, né? Uma visão evangélica reducionista que reduz, digamos assim, realidades complexas, aquilo que está ali dentro daquele sistema, dentro daquele grupo. Isso, de certo modo, Júlio, não é minha área de pesquisa, né? Você sabe disso, a questão das ciências da religião, mas eu acho que a gente pode falar desse fato até em termos fenomenológicos do protestantismo. Isso é algo que a gente observa, essa ideia de você interpretar o mundo a partir do seu gueto religioso, do seu gueto existencial. E aí que a gente entra num choque, né, Júlio? Quando você vai para a academia, porque você chega na academia e aí você começa a ter contato com literatura, com autores, você fala, poxa, o mundo não é só aquilo que eu aprendi lá na minha igreja local. A gente vem de uma formação cristã que é muito restrita, muito fechada, na ideia de que a gente tem que interpretar o mundo por aquelas lentes, né? Só que você percebe, Júlio, que isso não funciona. Quando você chega numa faculdade, por que muitos jovens pentecostais, eles entram em crise quando entram na universidade? Porque no pentecostalismo isso é muito forte, né? Não. A vida, Deus, a religião, a vida cristã verdadeira é isso aqui, né? E aí quando você chega lá, você se prepara com um mundo, um universo, e aí, caramba, ele não está preparado para lidar com aquilo, né? Então, essa ruptura de fronteiras, muitas vezes, ela é chocante, né? Por isso que eu insisto no diálogo, Júlio. Eu acredito no diálogo. Você precisa dialogar. Você precisa olhar para fora, né? Você precisa olhar para... A questão da salvação, por exemplo, reflete muito bem isso, né? A compreensão soteriológica. A gente tem muitos evangélicos que pensam que a salvação, ela se restringe a uma denominação em particular. Isso ainda é muito forte, né? Não. O cara é salvo, mas ele é salvo se ele cumprir os protocolos aqui, né? É meio... Acho que é meio pelagiana, né? Uma ideia de uma salvação meio... Assim, bem... Bem por obras mesmo, né? Obras... A gente sabe que, na verdade, não... Isso dura até certo ponto, né? Chega um momento que isso cai por terra, né? Sim. Rony, dentro ainda do que você tem produzido e se formado, enfim... Mais uma pergunta boa aqui. Você tem um livro chamado Dificuldades Bíblicas, Caminhos para Entender Pontos Difíceis da Bíblia. Para o público de fora, digamos assim, dificuldade bíblica trata de alguns problemas, de algumas divergências internas. Por exemplo, passagens da Bíblia que tem versões opostas sobre o mesmo fato, tipo, a escolha dos discípulos de Jesus nos evangelhos sinóticos é diferente de João, ou da Bíblia que fala de Deus se arrependendo, a genealogia de Jesus diferentes em Mateus e em Lucas, enfim, coisas dessa natureza. Você acredita que, com base no que você escreveu ou no que você pesquisou também, além disso, depois, nós conseguimos resolver bem essas dificuldades internas, ou, além das dificuldades internas da Bíblia, a relação da Bíblia com a ciência, por mais que a Bíblia e a ciência sejam de natureza diferente, existem temas em comum para elas, né? Sim. Então, a questão do mundo, da criação do mundo, da evolução, a idade da Terra, né? Enfim. Sim. E até com a história, você acha que nós conseguimos resolver bem essas dificuldades, ou tem coisa que a gente fala, não dá? Não, eu acho horroroso, Júlio. Eu acho horroroso. A forma como o evangélico lida com isso, assim, para mim é horrorosa. Desculpe a franquisa, mas eu vou, eu vejo, por exemplo, assim, alguns proponentes do criacionismo. Vamos tomar o criacionismo aqui como exemplo. Júlio, a minha pesquisa de mestrado foi dialogando com a eminêutica, né? Então, se eu vejo esse pessoal, eu vejo esse pessoal do criacionismo falar, cara, eu fico para morrer. Eu chego, a cara chega a ficar vermelha, assim, da raiva, né? Porque, veja, o Júlio, dentro da exegese clássica, dentro da, você sabe disso também quanto eu, existe uma preocupação, que é, aquela preocupação com Citizenleben, né? O que é a expressão alemã, que significa lugar da vida, né? Então, na exegese, a gente vai ouvir falar muito disso, né? Qual é o lugar da vida, geracional, daquele determinado texto bíblico? Então, existe essa preocupação. E quando você vai para o Citizenleben dos textos bíblicos, você percebe que eles estão muito distantes dessas leituras científicas que nós temos hoje. Então, no meu, da minha compreensão, Júlio, querer explicar a Bíblia à luz da ciência contemporânea constitui um anacronismo, né? Ou seja, eu não estou respeitando o Citizenleben da Bíblia. Por quê? A Bíblia é um livro teológico, nesse sentido, eu concordo com o teólogo alemão Gerard von Radf, um teólogo do Antigo Testamento, onde ele disse que o Antigo Testamento, ele tem uma mensagem querigmática. Ou seja, existe uma mensagem ali, existe uma teologia subjacente, e é isso que o texto está procurando comunicar. Beleza, né? Tentei falar bonito aqui, vou colocar isso de modo prático agora, Gênesis capítulo 1, os dias da criação, foram literais ou foram longas eras geológicas? Para mim não interessa, Júlio, não é isso que o texto está querendo dizer, não é isso que o texto está querendo comunicar, entende? Então, assim, tudo bem, a discussão é interessante, vamos falar, vamos ver os argumentos, eu acho que isso é bacana, mas daí eu perder um tempo enorme, né? Para tentar explicar isso e bater o pé e dizer não é isso e ponto final, eu acho que é um erro, porque qual é a intenção exegética, né? O que eu chamo de intenção exegética? Qual é a intenção exegética lá de Gênesis 1? É dizer o seguinte, quem criou todas as coisas foi Deus, Deus é o criador de todas as coisas, ele não está preocupado em dar uma explicação científica, e aí eu fico vendo os evangélicos, né? Tem um criacionista famoso na internet, e isso, por favor, aqui não é um ataque pessoal a ele, aliás, eu acho que ele é, ele transparece ser um cristão piedoso, verdadeiro, mas assim, eu fico vendo, ele é formado em física, eu fico vendo a abordagem dele, Júlio, assim, eu vi, por exemplo, ele falar da trindade em termos de física quântica, eu fiquei horrorizado com aquilo, né? Esse seria o Adalto Lourenço? Exato, eu não estava querendo falar o nome não, né? Mas você fala, vou dar o meu boi aqui. Ok, ok. Então, por exemplo, o Adalto, eu ouvi muito o Adalto, né? Eu ouvi muito o Adalto, eu acho assim, muito inteligente, muito capaz, isso não é um ataque pessoal a ele, mas eu fico vendo, assim, a abordagem dele, eu falo, gente, é muito anacrônico, é muito reducionista, ele naquele programa Vejam Só, né? Que é um programa fantástico, inclusive, lá da RIT, né? Da RIT TV. Da RIT TV, né? O Pastor Éber, exato, é um programa muito bacana. Eu vendo ele falar sobre a trindade, rapaz, eu fiquei horrorizado com aquilo. Eu falei, isso pra mim representa uma religião manca, uma religião de bengala, porque a nossa relação com a Bíblia, Júlio, ela é uma relação de fé. A Bíblia é um livro teológico, é um livro religioso, né? Então, se em algum momento as narrativas, né? ou, vamos dizer assim, a descrição que a ciência dá, ela não se harmoniza com alguma descrição bíblica, isso pra mim não constitui um problema, porque são status diferentes. Entende, Júlio? São status diferentes. Então, isso não afeta, continuo recebendo a Bíblia como palavra de Deus, da mesma forma. Eu tenho um amigo meu que é PHD em Biologia, ô Júlio, ele é, trabalhei junto com ele, lá na faculdade Unilagos, no Rio de Janeiro, e eu perguntei pra ele um dia, falei, rapaz, e a Lucy? Quantos anos? Ele falou, não, a Lucy é um fato. A Lucy tem mais de 100 mil anos, cara, que foi descoberta lá na África, né? Aquele ancestral, aquele, que foi descoberto, né, do ser humano, que a ciência diz aí que tem mais de, ele falou, Rony, a ciência diz aí que tem mais de 100 mil anos e isso já comprovado. Então, veja, Júlio, isso pra mim não, isso não abala a minha fé, isso não abala a minha crença, a minha confiança em Deus, a minha relação com Deus, até porque, honestamente falando, qual a base que a gente tem pra dizer que Gênesis fala de uma terra jovem, né, da presença humana na terra a partir de Gênesis? Você não tem dados suficientes pra bater o pé e insistir nessa questão, né? Então, eu acho que é uma problematização que é feita pelo criacionismo desnecessária, é desnecessária. Ok. Parece que não, mas a gente já está conversando aqui há quase uma hora, estamos chegando aqui à nossa conclusão. Bom, Rony, pra gente fechar, você tem aí 13 livros publicados, artigos, esses livros ainda estão sendo editados, estão em livrarias, quem quiser conhecer o teu trabalho, os teus livros, as páginas de Facebook, site, como que as pessoas acham você pra terem mais contato com o teu trabalho? Diga pra nós aí. Ô, Júlio, o meu trabalho, você é sempre muito generoso, né, nas suas colocações em relação a mim, eu te agradeço, pelo apoio ao nosso trabalho, mas o meu trabalho é bem tímido, Júlio. O meu material, em termos de livros, né, vamos falar assim, alguns artigos foram publicados, né, por alguns periódicos, aí eu tive textos publicados lá na Batista Pioneira do Sul, na Via Teológica da FABAPA, eu tive também textos meus publicados na Revista Obreiro, da CPAD, no Messageiro da Paz, não minto, Messageiro da Paz, não, eu tive um texto, eu tive dois textos publicados na Obreiro, né, que é uma revista da CPAD, os livros, Júlio, esse material, ele não está disponível em livrarias, porque foram publicações independentes, né, eu já tenho aí quase 18 mil exemplares já impressos, né, vendidos, mas esse material, ele é utilizado por institutos teológicos, então ele é, vem sendo aí utilizado, vem sendo impresso, reimpresso, eu estou publicando no final do ano a enciclopédia teológica, numa perspectiva transdisciplinar, pela reflexão, inclusive, nesta semana, eu falei com a gerente editorial, acabou de chegar um café aqui, obrigado, meu bem, acabou de chegar um café, aceita? Estou tomando meu vinho aqui, segundo alguns amigos. Ih, rapaz, a água foi transformada em vinho, ô Júlio. Vem lá, que bom. É, então, ô Júlio, eu tenho, isso que eu até falei com a Carol, nossa amiga, a obra será publicada no final do ano, até em função desse momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia, e o meu trabalho, ô Júlio, para acessar o meu trabalho na internet é bem fácil, eu tenho o blog, que eu criei agora, um blog novo, que é Teologia Vida, isso, teologiavida.com, o nome do blog é Teologia e Vida, né, só que no endereço ficou teologiavida.com, é bem facinho de achar. Lá no blog, ô Júlio, o que que eu fiz? Lá no blog tem uma aba na parte superior, que é bem assim, para ler e assistir. Então, quando você clica lá, o pessoal vai ter acesso a alguns dos meus livros, que eu disponibilizei para leitura gratuitamente, que a ideia é compartilhar mesmo a palavra de Deus e levar o conhecimento de modo gratuito, e também alguns desses artigos que eu mencionei aqui estão disponíveis lá também para leitura. E convidaria, aproveitar o espaço aqui para convidar para visitar o canal, né, que é o canal Repensando o Meu Cristianismo. Isso, o teu canal no YouTube, né? Exatamente. Página no Facebook. Tem também, minha página, é o meu nome, né, Rony Coser, Coser com dois Es, tem a nossa página lá e também o perfil pessoal, se quiserem me adicionar lá também, pode mandar o convite, vai ser um prazer. Maravilha. Então é isso, nós tivemos aqui um bate-papo muito legal com o professor Rony Coser, teólogo, tem formação em psicanálise, em pedagogia, mestrado em teologia, tem aí bastante livros escritos, então, você que nos acompanhou aqui,